Minha diretoria, o Botafogo reclama do resultado da maneira dos torcedores putos com o jogo tecido no domingo à tarde, o final do jogo do Botafogo, mas eu costumo dizer sempre que aquilo que é combinado não sai caro, então você deve cobrar do seu clube que ele não assine regulamentos que ele não concorda para que depois ele não venha a fazer qualquer tipo de reclamação. Então o Botafogo concorda com esse tipo de campeonato, com esse tipo de regulamento, o regulamento diz que o jogo, caso aconteça algo como aconteceu absolutamente atípica na noite de sábado, o jogo vai acontecer às 15h, termina às 15h do dia seguinte, foi o que aconteceu dentro da normalidade, não dava para voltar a torcida com o Flamengo e Vasco porque a gente sabe dos riscos que acontecem na cidade, nós estamos falando de uma sociedade extremamente primitiva nesse sentido, as pessoas se matam, marcam, eu botei imagens ontem aqui durante a live depois do Flamengo e Vasco, os torcedores indo com pau, pedra, tudo no metrô, lotado, meu irmão, caos do caralho, a gente tem que entender o lado da polícia de falar, olha, eu não posso de última hora garantir a segurança de um jogo do Botafogo acontecendo ali no GM, outro jogo de Flamengo e Vasco, três torcidas no Rio soltas com suas devidas organizadas, eu não posso garantir, a gente tem que entender e entender que o calendário é apertado, que é difícil mesmo, etc. Só que aí entra um outro problema, e o outro problema é que o regulamento da CBF, também assinado pelo Botafogo, diz que os clubes não podem jogar competições da CBF em menos de 66 horas de intervalo, e o jogo para terça-feira à noite não teria 66 horas de intervalo para o jogo que terminou no domingo à tarde. Claro que essa é uma situação atípica, cabe discussão e deveria haver em qualquer situação o bom senso, o bom senso seria, gente vem cá, vamos sentar todo mundo aqui, eu sei que a regra diz 66, mas aí a gente considera o princípio do jogo no sábado ou o final do jogo no domingo. Eu não entendi pelo que eu li, eu não consegui achar ali claramente se são 66 horas do último minuto do jogo ou do minuto que a bola rola, eu não entendi muito bem, se for aí você pode colocar do jogo de sábado e tal, se for o final do jogo não pode, enfim, dá para ter um bom senso e chegar em um acordo? Dá. Mas por que é que o Botafogo quer jogar contra o Fortaleza? Pergunta mais simples essa, o que o Botafogo quer tanto jogar com o Fortaleza na terça-feira? Simples, o Fortaleza está próximo da zona de Libertadores, o Fortaleza tem um bom time, e está ajeitadinho jogando bem. O Fortaleza joga com o Botafogo na terça-feira tendo a decisão no final de semana da Copa Sul-Americana, mesmo se ele usar o time titular, ninguém vai botar o pezinho, ninguém é idiota, é o jogo mais importante da história do Fortaleza, ninguém é idiota. Se por um acaso esse jogo é empurrado para depois e o Fortaleza perde a final da Sul-Americana, o Fortaleza vem babando para brigar por uma vaga na Libertadores contra o Botafogo em casa e o jogo se torna infinitamente mais difícil para o Botafogo. Então a estratégia do Botafogo é pegar o Fortaleza o quão antes, a não ser que o jogo possa ser marcado 3, 4 dias depois da final, porque aí o Fortaleza pode estar cansado, ressaca pós-jogo, seja de título ou de tristeza, sei lá eu, mas tomara que de título, mas aí você pode ter até uma vantagem também. Mas agora você tem a convicção de que se o Botafogo entrar em campo agora, e vai fazer a mesma coisa que fez com o Fluminense, que o Botafogo entrou em campo contra o Fluminense, o Fluminense tinha acabado de se classificar para uma final de Libertadores, 10 minutos de jogo o Botafogo tinha entrado muito mais duro que o Fluminense nas 10 primeiras divididas da partida. O que aconteceu? O Botafogo ganhou o jogo, o Fluminense não vai botar o pé sabendo que tem o jogo da vida dele ali na frente. Isso é instintivo, tá gente? Isso não é uma questão... Ah, o jogador está escolhendo botar o pé, não está, eu estou puto porque o meu jogador não entra em dividida. Não é isso. Assim como você não quer que o jogador perca, se machuque, perca a decisão, o jogador quer menos que você. Então é instintivo o jogador botar menos o pé na bola quando ele está chegando num jogo muito importante. Não tem... Cara, isso é de qualquer esporte, de qualquer área, se você tem algo muito importante você se preserva, então é natural. Então para o Botafogo é melhor jogar com o Fortaleza antes dessa decisão, podendo até enfrentar o time reserva, o que não garante nada, o Botafogo perdeu o jogo, mas em tese é um pouco mais fácil do que ele pegar o Fortaleza chateado com uma eliminação, com uma perda de título, disputando uma vaga na Libertadores. É simples assim. Ah, mas a torcida do Botafogo está processando porque quer invalidar o jogo contra o Atlético Paranaense porque não teve público, não sei o quê. Irmão, é conflitante o direito do torcedor com o direito daquilo que foi combinado na CBF. O ponto é, eu vi a entrevista dos próprios dirigentes do Botafogo. O Botafogo queria jogar logo no domingo contra o Atlético Paranaense para poder jogar na terça-feira com o Fortaleza. O Botafogo não está questionando o regulamento que ele assinou, ele faz parte da regra de competições da CBF. Eu não gosto quando um clube de futebol muda de ideia quando lhe convém. Então eu acho que o Botafogo vai ser extremamente coerente se ele falar meu irmão, está jogado contra o Atlético, não conseguimos, é isso, o jogo do segundo tempo não existiu, não tinha ambiente para jogo, foi uma merda. Eu não sei nem se essa regra deve ser revista ou não, porque é uma regra de exceção, não vai acabar a luz no estádio 45 vezes em 90 minutos todo dia. Então é uma regra de exceção e exceções são exceções, gente. Não dá para tratar a exceção querendo que todos os ingredientes do convencional estejam ali. Se é uma exceção, é uma exceção. Não dá para você falar assim, olha, eu não aceito a exceção porque neste caso, mesmo acontecendo algo imponderável e muito difícil de acontecer, eu quero que todos os ingredientes estejam em volta do estádio exatamente como antes. Não vai, irmão. Tem exceções na sua vida, na minha, na de todo mundo. Tem dias que as coisas acontecem do jeito que você tem que resolver emergencialmente, foi o jeito que a CBF cumpriu dentro do regulamento e não tem nada de errado. o Botafogo que corresse sem a torcida e que ganhasse o jogo em 40 minutos no domingo. Não deu, não deu. Jogou mal também no domingo, então, enfim. Eu entendo que tem situações que acontece isso. O que eu acho que não é maneiro é torcedor querer, de repente, ficar fazendo barulho, tem até gente entrando na justiça. Irmão, para, para. Isso aí é coisa, eu acho, de quem quer aparecer para a torcida, quer fazer gracinha. Porque tem uma lógica ali, irmão. Tem uma lógica. É de interesse do Botafogo manter o calendário, é de interesse do Botafogo não chegar cheio de jogo atrasado no final do ano. Como acho que o Botafogo, se tivesse mesmo interesse em alguma coisa de errada no campeonato, para que ele pudesse correr atrás, tensão do torcedor do Botafogo. O jogo Flamengo e Bragantino, que o Flamengo quer jogar no Maracanã, não tem nenhum motivo para ser adiado. E a CBF vai adiar o jogo. Flamengo e Bragantino são os dois times que estão atrás do Botafogo na tabela do Campeonato Brasileiro. Por que esses dois times vão ter direito de jogar sabendo o resultado do Botafogo, depois tendo um jogo a menos durante as próximas horas, para jogar depois essa partida entre eles? Isso eu não acho certo. Eu acho que era muito melhor o Botafogo brigar e falar, não, senhor, agora vai jogar todo mundo junto. Todo mundo rodado por rodado. Não tem nenhum argumentar, mas é porque não pode o Maracanã jogar em outro lugar. Se eu não pudesse jogar no Engenhão, jogava em outro lugar. Por que você não pode jogar em outro lugar? Então, ali eu acho que a CBF está sendo extremamente rubro-negra, porque é um pedido do Flamengo, a CBF tem que fazer o mesmo que ela faz com todo o time. O jogo é dia tal. Ah, mas eu quero jogar no Maracanã. Então, mas no Maracanã você não pode, porque nós assinamos um negócio que você sabia de estar na final da Libertadores, se você estivesse lá, você não estava reclamando. Então, Flamengo, você vai jogar contra o Bragantino nesse dia, aonde é problema seu, mas você vai jogar contra o Bragantino nesse dia. Isso é um calendário, uma decisão que pode prejudicar o Botafogo. Não para cacete, porque o jogo vai ser jogado do mesmo jeito, mas você vai dar aos dois candidatos a título junto do Botafogo a possibilidade de ter um jogo adiado e ser decidido mais tarde, já sabendo como é que foi o cenário da rodada, como é que está o campeonato mais para frente. Então, eu acho que isso sim, o Botafogo deveria brigar e o Botafogo deveria brigar e falar, não, não tem porquê adiar o Flamengo e o Bragantino. E realmente não tem porquê e o Botafogo pode sair prejudicado disso. Esse é um ponto interessante do Botafogo em se discutir. Agora, o jogo domingo era regulamento e o jogo na terça-feira, se eventualmente não acontecer, eu entendo porque o Botafogo quer que aconteça, mas pode não acontecer por causa das 66 horas e aí, eventualmente, o Botafogo pode ganhar o jogo e o Fortaleza entrar na justiça e ganhar na justiça o direito e falar, não teve 66 horas, o jogo não pode de acordo com o regulamento. Então, infringir o regulamento pode ter um preço também mais caro e o Botafogo tem até um jogo a mais para fazer na temporada, eventualmente, se for adiado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti